Foi nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira que a caravana de cortejo fúnebre do político, general e empresário Conde Parama, seguiu viagem de Luanda para Willa. Antes, a urna de Conde Parama passou pelo quartel-general do Exército, onde durante mais de três horas, alguns representantes dos órgãos de soberania do Estado e da sociedade civil renderam homenagem ao homem da sueca. O ato, a ser prestigiado com a presença do Presidente da República, ladeado pela Primeira Dama, sem prestar qualquer declarações, a imprensa João Lourenço, no livro de condolências, reconheceu os feitos de Conde Parama no contexto militar, político e social. Na vida militar, o malogrado era um dos mais queridos pela sua bravura incontestável. Desta história militar, contra a ofensiva sul-africana, isso não podemos negar. Uma pessoa boa e que ele realmente queria sempre que as coisas fossem realizadas e cumpridas. Portanto, como eu disse, era um bom chefe, um bom chefe militar e um bom amigo. Eu estive presente, junto dele, muitas vezes, no tempo mais difícil desta guerra, nomeadamente no CUNELE. Combatemos juntos. Ele era Ministro da Segurança do Estado. Ele realizou obras que ficarão escritas para sempre na nossa história. Conde Parama foi um homem que se destacou pela sua postura, sempre irrepreensível, sempre destacado e destemido para as missões mais difíceis. Perdemos um grande homem, uma figura incontornável da história do nosso país, um intrépido dirigente que sabia cumprir muito bem as missões que lhe eram confiadas. Vai, de facto, servir de inspiração às novas gerações pela sua forma de ser, pela forma como cumpria as tarefas que lhe eram colocadas, vai deixar muita saudade. O nosso partido perde um grande dirigente e a Angola chora um grande patriota. O general Cundipayama foi um patriota de convicções profundas. Lutou com muita coragem e determinação pela liberdade, pela paz e pela reconciliação nacional. Também joguei sueca com ele. Em 82, não falha a memória, nós tivemos uma operação militar ali na Chicuma, na zona da Babaera. E à noite jogávamos umas sacadas, ele no meio de jovens, naquela altura levámos cerca de mil ou dois mil jovens de Banguela, que fomos com os militares nesta operação militar. E à noite o entendimento era ele desafiar os jovens a jogarem sueca. As honras militares não faltaram para esta figura que foi ministro da Defesa em 2003, cargo que ocupou até 2010. Ao nível diplomático e militar, os embaixadores da Namíbia e Cuba, em Angola, concederam Cundipayama, um amigo e patriota que será sempre lembrado por estes países. Cundipayama foi o grande amigo da Namíbia. Foi o grande combatente. Nós lutamos junto com Cundipayama para a libertação do nosso país. O general Cundipayama foi nosso companheiro de armas, nosso irmão, nosso amigo, nosso camarada e que viverá por sempre no coração do povo angolano e do povo de Cuba, que hoje sente sua partida física. Mas sempre estará acompanhando-nos, tanto a Angola como a Cuba, em nossas luchas por o bem-estar dos nossos respectivos povos. Para um homem que cumpria com as tarefas incumbidas, como pai, amigo, tio, avô, político e militar, os seus feitos devem ser exemplo para as futuras gerações. Cundipayama deixou uma mensagem de união para a família. Estamos a levar o nosso avô para a nossa cidade, nosso terreno natal, depois de 37 anos cumprido a sua missão aqui em Luanda. Isso é uma mensagem para a família? União. 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 Aconteceu nesta quarta-feira, as ezequias fúnebres do general e empresário Cundipayama renderam igualmente homenagem a esta figura, o vice-presidente da República, da Assembleia Nacional, deputados, membros do birro político do MPLA, diplomatas e altas patentes dos órgãos castrinse. Recordar que os restos mortais do general Cundipayama partiu de Luanda para o Ila, terra que o viu nascer, onde vai a enterrar na quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto